Desceu um árvore mijando. Olha lá, a primeira que a gente andou, né? Até a bolsa, lá no fundão. E aqui os ancestrais do Marcos. Os três avôs do Marcos. Do lado do Brenning. Ô bicho porco! Esse cabeçudo realmente é ancestral do meu filho. Olha o tamanho da cabeça desse bicho. Olha só. Isso não é parente dele. Seus parentes ali filho? Os ancestrais. Os ancestrais. É uma surpresa. Quando você vira essa aqui, você vai ter uma surpresa. Quando você vira essa gravação, você vai ter uma surpresa. Quando você ver. Tamanho do bichinho. Tamanho do bichinho. Tamanho do bichinho. Dando. Trê aja. Tão muito pend года. Tão muito pend стоит. Você vai ter efeito. Tão muito pendente. Tão muito pendente. Tem. Tão muito pendente. Tão muito pendente. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAÇIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ÁS Cober acho que deixa para a montanha Não sei, com chuva, né? Não sei não. Se essa chuva não parar... Tem pneu anti-derrapante, Caim? Aquela merda vai derrapar. Tempo meio nublado, meio aberto. É mais desse aí? 3,67. Isso é. Da volta. Estamos caçando um Best Buy. Raquel já nos indicou onde é que tem um. Pra comprar fita. Pra gente não ficar sem fita. Na hora H. Registrar tudo pra vocês. Esquerda. Vai passar pra tá pra direita. Estacionamento. Do Busch. Bombado, cheio pra cacete. Hoje vai ser brabo. Um lanchinho antes. Antes. Pra misturar tudo. Fazer um mix. Na hora que descer, naquela porcaria. E aí, segundo dia. Segundo dia. Sozinho. De novo. De novo. De novo. Hoje a gente vai ver. Se o Pai Succa vai ter colher um. Por aí. As montanhas rustas. As montanhas rustas? Puta. Não tem nenhum. Sai molezinha. Molezinha, mas sai todo torto. Vamos ver. Mais vocês vão ver. Ya estado fina. Vai. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA